Meu povo, quero agradecer você que está me assistindo pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só, vem pra cá comigo. Eu vou mostrar pra você, vou abrir novamente aqui pra você entender a enquete no qual nós estamos fazendo. Coloca aqui na tela pra mim o Facebook, primeiramente. No primeiro bloco a gente trouxe a Samara Maciel pra falar sobre a prisão de um estelionatário que enganou diversas pessoas aqui na capital amazonense com a questão de pirâmides. Ele, pra você entender, olha só a situação. Ele conseguiu dar um prejuízo de 5 milhões de reais a pessoas que estavam investindo nesse negócio. Ele tinha mais de 3 automóveis, tá certo? Mas não é qualquer automóvel, automóveis grandes e morava em um condomínio de luxo aqui em Manaus. Ele foi preso, o amigo dele está foragido e nós perguntamos, você acha que o presente de Natal vem fácil, como esse esquema de pirâmide que muitas das vezes você entra, ou você tem que trabalhar pesado para conquistar o presente? Essa é a nossa pergunta na nossa enquete. Continue votando, nós já chegamos a 121 votos e a gente espera, tá certo? Pelo menos chegar a 500 no final da tarde de hoje. Essa enquete vai ser encerrada amanhã, tá certo, meu povo? Agora vem pra cá comigo, meu diretor. Eu vou pra mensagem de Natal, né? Então vem cá, olha só. Eu vou ensinar vocês a mandar uma mensagem de Natal. O programa Namira também está entrando nessa época, tá certo? De fim de ano e você tem que mandar a sua mensagem de Natal. É só pegar o celular de lado, por favor. Grava um vídeo selfie, dizendo assim, olha, eu sou o João, sou aqui do Gilberto Mestrinho e quero desejar um Feliz Natal a todos os amazonenses. Manda pro 99... Cadê meu diretor? Coloquei o número. 993276649, que é o nosso WhatsApp. Manda pra cá que a gente vai retransmitir a sua mensagem aqui na tela do Namira. Como é que eu faço, Luiz? Eu sou o baixinho, eu sou aqui do Alvorada e eu quero mandar um Feliz Natal pra todo mundo. Acabou. Enviou pra cá e a gente mostra. Tem que ser na horizontal, tá certo? Se fizer assim não vai dar certo. Tem que fazer na horizontal. Vamos lá? Vem pra cá que tem muita informação ainda, meu povo. Mudou a música. Mudou a música. Caso sério agora, olha só. Usando um gorro de Papai Noel, um homem entrou e assaltou uma drogaria aqui em Manaus. Não! Não é mentira, não. Ele colocou um gorro de Papai Noel, entrou e fez a limpa na drogaria. Quem conta essa história é a Samara Maciel na tela do Namira. Exatamente. Esse homem não agiu sozinho. Ele teve a ajuda de outros homens também. O vídeo da Câmara de Segurança registrou toda a ação dessa dupla criminosa. No vídeo nós podemos ver ele entrando na loja usando um gorro de Papai Noel. Ele com uma arma de fogo ameaça a mulher do caixa e os clientes. Em seguida, o comparsa dele usando moletom e bermuda, entra com um facão, mais conhecido como peixeira. Eles ameaçam os clientes, conseguem pegar os pertences e também toda a renda da drogaria que fica lá na Alameda Cosme, no Zumbi, em zona leste da cidade. E para fugir, eles tiveram a ajuda de um terceiro homem que estava em uma moto do lado de fora, aguardando a saída deles. Volto com você. Mas é muita cara de pau, meu povo. Eu não acredito, não. Isso daí é rir na cara do cidadão de bem. Isso daí é dizer que eles podem tudo. Pelo amor de Deus, minha gente. Senhores deputados federais, senhores senadores, por favor, ajudem a população de bem. Honrem aquelas pessoas que votaram em vocês. Honrem aquelas pessoas que estão pedindo aí socorro nas ruas de Manaus. Honrem os seus eleitores. Honrem a população amazonense que não aguenta mais assalto, não aguenta mais ser roubada. Pelo amor de Deus, gente. Não dá mais. Vem pra cá comigo, que no próximo bloco eu vou trazer pra você a situação de um homem que lá em Parintins acabou morrendo ao saber que a filha tinha sido morta com 17 facadas. Eu trouxe esse caso com o Rony Belchior, mas a morte do pai foi nesta última noite de segunda-feira. Eu vou rapidinho pro intervalo, não sai daí, eu volto já já.